E-ha! Uhoo! Yes! Esse meu... Uaaa! Nossa! Esse meu... Quadriciclo era muito incrível! Ahn? Um helicóptero? Um helicóptero? Calma, calma, calma! Eu vou te salvar... Meu Deus! Nossa Senhora! Quem que estava naquele helicóptero? Aí mano, você viu quem estava naquele helicóptero? Não, cala a boca, deixa eu tirar a minha foto É o que? Tá maluco, doidão? Tá maluco? Meidei, meidei, meidei Calma, calma Ai, meu Deus Meu Deus, quem caiu? Quem estava naquele helicóptero? Eu vou ter que Levanta, mulher, quem é você? Ei, por favor, nossa Raveninha, estou procurando uma praia Ravena, bruxinha do Maurício Moura Essa mesmo, essa bruxinha malvada Mas por que você está de biquíni no meio? Eu te amo, eu adoro Homem-Aranhas Não, volte aqui, Ravena Olha aqui, não, 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 Ravena, para Para de tacar bombas em mim, eu quero te ajudar, Ravena Você sabe por que que a Fajestis consegue ficar com as mulheres? Toma, toma Você quer... Porque eles têm atitude Eu também tenho atitude Espera Mas eu gosto de homem Que é para namorar Agora eu vou embora Não, calma Olha só, Ravena Eu quero saber uma coisa de você Eu queria muito poder Sabe, ser seu companheiro Porque eu já achei muito bonita e robusta Então dirige o carro para mim, meu amor Ah, você tem a mão de deformidades Nossa Dirige o carro para mim Ah, tá, vou dirigir o carro para você Nossa, que carro bonito, Raveninha Adorei Ah Vai para o lugar do inferno, rapaz Eu acho que eu sou Eu sou empoderada Eu consigo me manter sozinha Ai, droga Ah, ela vai pegar os helicópteros da magia Nossa Bem feito, sua otária Mas eu pego outro Eu quero ver você pegar um tombado agora, seu porro Ai, droga, droga, droga Chibica, velha Vamos aqui, Ravena Você nunca vai encontrar uma praia Sua maldita Eu vou Ai, droga É, galera Parece que o Homem-Aranha se deu mal hoje na sua galanteada Ele tinha o sonho de namorar a Ravena bruxinha E ela não deu Eu prefiro não saber o que aconteceu E ela não deu bola para o Homem-Aranha Ela deve ter ido para a praia e vai pegar o sol que ela tanto queria Será que o Homem-Aranha vai atrás dela porque ele está apaixonado? Eu acho que não, né? Ele ia precisar da ajuda de alguém super poderoso para ir até lá Ai, ai, droga A Ravena bruxinha é muito burra Tá, agora, finalmente, eu vou ter que conquistá-la Mas eu ouvi algum barulho de explosão por aqui Quem será que chegou por aqui? Será que seria o meu arco inimigo? Duende verde Ah, meu sentido do aranha está apitando Parece que tem algo de assustador por aqui Deixa eu dar Hã? Hã? Zumbi? Zumbi desaforado O zumbi me deu o dedo do meio Você tirou isso? Ah! Não! Corre do zumbi Ah! Você não comeu o repolho Você não comeu o tomate que a sua mãe mandou Ah, eu tenho muito medo de zumbi Perseguição Ah, eu vou correr, eu vou correr Eu vou correr de moto pra ele não me pegar Zumbi, zumbi, zumbi Droga, droga Corre, 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 corre Do zumbi, corre Me tem uma arma Homem-Aranha tem mod Para com isso, zumbi Ai, meu Deus Não, não, não Vou te devorar Eu quero comer carne de aranha Otário Nunca que você vai conseguir me devorar Ai, corre Corre, ô, corre Esse zumbi não pode me pegar Ele não pode atirar para furar o meu pneu Senão perde completamente a graça da perseguição Ai, droga Ele me perdeu de vista Vou fazer uma armadilha para ele Aqui Ótimo Legal Tá aqui explosivos no caminho Torreta, zumbi cair Ah, zumbi é muito burro Será que ele... Helicópteros Não é possível Zumbi vai andar aqui Vai zumbi Toma, seu zumbi Trouxa Mas o Homem-Aranha não mata Não mata ninguém Ele não mata vilões Ele tem empatia Já sei Eu vou tentar salvar esse zumbi Ai, meu Deus Vai, zumbi Ai, droga Sai zumbi Massagem cardíaca Ah, ele me moldeu Obrigado, zumbi Isso é para todo mundo que não deixou o like E agora Eu vou atrás Da Ravena bruxinha Para devorá-la Quem está ali? Calma Vou ter que espionar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quem está aqui? Você vem até aqui Atrás da Ravena Duende verde Não, duende verde Sai do seu planador Não, a bruxinha está presa na jaula Não pode ser Eu perdi ela Porque só para de bater no meu planador Perdeu, otário Ninguém pega o planador do duende Ai, droga Duende Eu vou te pegar Você não consegue me ver Vem aqui, Homem-Aranha Aproveitar que você... Duende Desce daqui agora para acabar com você, Homem-Aranha Libera a bruxinha Eu quero morder ela Toma Ah, eu vou ver nada Eu vou acabar com você Cabeleireiro Você é um péssimo cabeleireiro Duende verde Tome Toma Toma Yes Eu sou o Homem-Aranha zumbi Toma Vamos então Não me pega Não me pega Agora eu vou dirigir na sua moto E vou te atropelar Não, 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 não Toma Você acha que eu não sou bom? Não me acerta Troca, 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 troca Bruxinha, sai daí, bruxinha Ai, eu não vou sair nada Não, 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 não Coringa, agora eu te ferrei, otário Agora eu vou liberar a bruxinha e eu vou mordê-la Só pitbull de raça Agora quem passa é o trem Vamos comer todo mundo nessa praia Vamos comer geral Galera, parece que o Homem-Aranha zumbi mordeu a Ravena Então ela transformou ela numa zumbi super malvada Eu espero que vocês tenham se divertido Eu me diverti muito nessa aventura Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal E lembre-se sempre Respeite seus pais E coma muita comida saudável E bora fazer bagunha antes